Eram dois amigos que viviam em harmonia Um chamava João e a outra chamava Maria Quando o João vai embora, a Maria chora Quando o João volta, Maria comemora Eram dois amigos que viviam em harmonia Um chamava bem grave e o outro chamava acudo Quando o grave vai embora, o acudo chora Quando o grave volta, o acudo comemora Eram dois amigos que viviam em harmonia Um chamava bem forte e o outro chamava fraquinho Quando o forte vai embora, o fraquinho chora Quando o forte volta, o fraquinho comemora Eram dois amigos que viviam em harmonia